Você sabe quais os tipos de certidões brasileiras e qual a validade delas para um processo de nacionalidade portuguesa? Boa pergunta, né? Eu vou responder tudo nesse vídeo. Vamos lá! Os cartórios brasileiros, eles podem emitir três tipos de certidões. A primeira que eu vou falar é a certidão em breve relato. Eu tô aqui com alguns modelos que eu extraí da internet porque eu não vou ficar aqui mostrando certidão de cliente. Afinal de contas, a proteção de dados é uma coisa muito importante. Então, essa aqui é o modelo de uma certidão em breve relato. Ela tem essas caixas de texto e é a certidão mais simplificada de todas. Pra que ela serve? Pra nada. Brincadeira. Ela serve pra você tirar a primeira via de documentos no Brasil. Ela serve também pra você tirar uma segunda via de documentos no Brasil. Ela também pode ser usada pra você saber aonde que estão, aonde que está registrada essa certidão. Cartório, livro, termo e folha. Mas em matéria de nacionalidade, ela não é aceita. Então, nunca peça nesse formato. Dois. Esse registro, essa forma de certidão, ela é muito importante porque nós temos todas as informações do registro. E também as assinaturas de quem compareceu no cartório no dia. É dessa forma que se prova a perfilhação na minoridade. E se você não sabe o que é perfilhação na minoridade, nós já temos um vídeo sobre este tema aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima ou na descrição desse vídeo. Muita atenção. Para os processos de nacionalidade portuguesa, a certidão de nascimento dos descendentes diretos dos portugueses precisa obrigatoriamente estar na forma reprográfica. Três. Certidão em ter o teor digitada. Nada mais é que todo o conteúdo do livro digitado por um escrevente. Tem esse texto corrido. E é uma certidão que muitas vezes é usada para facilitar e para complementar a leitura das certidões reprográficas quando são letras manuscritas impossíveis de se ler. As certidões de inteiro teor digitada são usadas para os demais atos processuais em Portugal. Como transcrições de casamentos, transcrições de óbitos e nacionalidades pelo casamento. Ou seja, todas as demais certidões, casamentos, óbitos e nascimento dos cônjuges devem ser inteiro teor digitada. E a validade das certidões? Hum, essa é uma dúvida de muitas pessoas. Eu já vi tanta informação errada na internet. Atenção. As certidões de nascimento, casamento e óbito não têm validade. A única certidão que tem validade é a certidão de nascimento do cônjuge do português. Essa certidão tem validade por apenas seis meses. E é claro que todas as certidões brasileiras, para que elas tenham validade aqui em Portugal, precisam ser apostiladas. E se você não sabe ou tem alguma dúvida sobre a apostila de Aia, a gente já tem um vídeo sobre este tema aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima ou na descrição desse vídeo. Me ajude a levar mais informação às pessoas. Compartilhe! Quer saber se tem direito à nacionalidade portuguesa? Vai no nosso site dnacidadania.com.br e clique no link Quero Minha Cidadania. A gente se vê! Até mais! Tchau! 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 Tchau!